Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joey Veno, que eu tô lançando agora. Eu vi que muita gente queria bonequinho do Joey Veno e tal, então eu tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado! Friday Night Funk é o jogo do momento, rapaziada. A criação do Ninja Muffin, seus pais, tá fazendo um sucessasso aí, né? Crescendo cada vez mais em 2021. E nos últimos tempos, tenho tentado responder uma série de perguntas que os fãs de Friday Night Funk jogam pro alto. E uma das mais interessantes de todas que surgiu foi a seguinte. Friday Night Funk faria sucesso sem os mods? Será que teria tanta gente jogando o game hoje, caso só tivessem as semanas e canções lançadas oficialmente? É o que veremos, rapaziada. Com eu desvendando esse mistério peculiar da criação do Ninja Muffin e seus amigos. Mostrando se Friday Night Funk faria sucesso sem os mods. E antes de começar, não se esquece de esquecer aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba JoveiVenoSulantê. Foi? Então, bora! Primeiramente, acho que devo dar um fundo pra galera que não conhece o início de Friday Night Funk. O game surgiu como parte da competição Loon Dare e feito na engine open source Hexflixos, meus amigos. Na qual Ninja Muffin tinha muita experiência e utilização. E ele criou o game inspirado nos jogos do Rapoppa the Rapper, Dance Dance Revolution e outros. E rapidamente criou uma fanbase mesmo não ganhando a competição. Sendo lançado a wiki pouco tempo depois. E no dia 1º de novembro, parou a versão mais bem feita pro Newgrounds. E em final de novembro, o jogo começou a ser divulgado incessantemente no Newgrounds. Com até uma galera bem minoritária ficando pistola com isso. E devido a ser frontpageado no Newgrounds, chegou a 1 milhão de jogatinas no dia 18 de dezembro de 2020. Com o Newgrounds ajudando nesse sucessinho inicial. E nesse comecinho, o game começou a receber uma penca de conteúdo de um lugar peculiar. O Tik Tok. E o pessoal da rede de vídeos curtos, normalmente musicais, começou a criar diversos desafios. Que fez ele ter seu primeiro estouro de popularidade no ano de 2020. E aos poucos, diversos canais do YouTube começaram a falar do game. Principalmente com criadores de conteúdo fazendo vídeos relacionados a desafios. Pra conseguir jogatinas perfeitas e tals. Que começaram a chamar a atenção da galera bem daquele jeito meio Guitar Hero. E a natureza open source do jogo, né? De ter o código aberto pra você fazer o que quiser. Começou a dar início a comunidade dos modders. E lá nas quebradas do final de 2020, o game começou a receber mods menores no game Banana. Mas já começando uma comunidade. E nessa época o game recebia periodicamente novas semanas dentro do jogo. E a cada novo lançamento de wiki, como a wiki 5, né? No final do ano. Sempre tinha uma grande recepção da galera. Ajudando a popularizar ainda mais o game. E essa divulgação de canais do YouTube rejogando as wikis e falando a lore do jogo. Fizeram chegar a 5 milhões no fim de janeiro, lá no Newgrounds, né? Entretanto, ainda não era um estouro daqueles, tá ligado? Porém, tudo estava prestes a mudar em fevereiro. Nessa época o K-Dev e seus parceiros lançaram o mod do Wii, meus amigos. E cara, foi um estouro! Pois esse mod criou um tipo de movimentação interna na fanbase. Pois acabou que os vídeos de mod tiveram uma popularidade colossal. Conseguindo 22 milhões de visus só nesse vídeo aí. E muita gente acabou conhecendo o jogo através do mod do Wii. De um personagem que é original, não é? E no dia 1º de março, as views do Newgrounds tinham crescido absurdamente depois do estouro dos mods. E Friday Night Funkin' simplesmente é um jogo de código aberto, né? E isso quer dizer que tu pode colocar em qualquer lugar e a pessoa pode modificar como quiser. E isso abriu um leque de possibilidades de um simples game de PC. E desde o Android até uma calculadora se uma pessoa quisesse. Pela Hexflix ou ser muito, mas muito flexível. E com essa abertura total do projeto, as pessoas podem até mesmo postar seus mods numa App Store, tá ligado? E na App Store até podendo tacar anúncio e der na telha, né? E deu um incentivo aí pra ter uma criação de conteúdo secundário e constante do game. Ou seja, os mods. E não foi o Friday Night Funkin' que ser open source que fez o game ter sucesso, tá? Foi a acessibilidade aos mods que isso permitiu. Trazendo assim o alto sucesso junto, meus amigos. E os criadores viram literalmente um mundo de possibilidades no Friday Night Funkin', podendo ter um leque para criar personagens que poderiam ser de alta popularidade se fosse bem feito e revolucionário. E mano, algo que ajudou muito é que a Hexflix só é muito fácil de modificar. Você precisa saber praticamente nada de programação. E facilmente já consegue botar um sprite customizado, cenário customizado e até música customizada na parada. Mano, tem até eu no jogo que o meu brother Sigma aqui, que é o artista oficial do canal, fez, né? O cara rapidamente conseguiu pegar o jeito e fez um mod meu pro jogo. Entretanto, tem a ver com ele ser também fera demais, né? E assim, o Friday Night realmente virou um tipo de Dreams, ou Little Big Planet, dos jogos rítmicos. E o jogo já fazia sucesso antes desse mundo dos mods, né? Mas após, não teve comparação. O game chegou a nível maluco de popularidade. Com o vídeo mais vídeo do Friday Night tendo 73 milhões de visões e sendo relacionado a mods. E a pergunta que fica no ar é a seguinte. E se os mods dele não existissem, hein? Caso não existissem, pessoal, seria uma situação bem peculiar. Algo essencial para a Friday foi a junção do mundo dos criadores de conteúdo com o game. Com conteúdo constante sobre o game, sendo que levou ele para o topo, né? E no início do estouro tinha 6 weeks para dissecar. Isso fez com que os criadores de conteúdo pudessem fazer muitos vídeos do game. E poderia ter um certo fôlego, né? Mas ia acabar passando. Pois no máximo, hoje em dia teria 7 weeks, né? Entretanto, depois da revolução dos mods, os criadores de conteúdo se viram com um conteúdo basicamente infinito. Com o game hoje tendo mais de 37 mil mods só no game banana. E é provável que, depois de alguns meses, o game acabasse perdendo sua popularidade. Isso lembra muito Among Us, que ao contrário de FNF, não é código aberto e não tem apoio oficial a mods. Ao que fez o Among durar aqui no canal, sem a existência de atualizações, foi eu falar o que o time planejava, né? De conteúdo que a equipe queria fazer e tals. Mas, tipo, era só isso que segurava, né? Pois quando o assunto são mods, o Among Us até que tinha, mas não tinha suporte oficial. E pra um jogo online isso é muito problemático. Caso o Among Us tivesse suporte oficial a mods desde o seu lançamento, principalmente desde a época do seu estouro, com mapas podendo ser selecionados, Pixels extra, tá ligado? Mapas customizados e tals. É provável que estaria tendo tanto sucesso quanto o FNF está tendo hoje em dia, pessoal. Esse sucesso constante aí que tá dando no ano inteiro. E caso o FNF não tivesse suporte a mods, iria rapidamente entrar em queda nos dias de hoje. Mesmo que ele passasse por uma rápida época de sucesso. Hoje tem site que até hospeda a mod pra baixar. Tem site aí que permite tu jogar os mods direto no navegador e mods chegando a cada duas horas e tals. Cara, tá em todo lugar. E a acessibilidade acoplada aos modos fez algo de sucesso chegar a um nível simplesmente inimaginável. Se tornando o maior sucesso dos games de 2021. E os criadores do jogo tem até entrado em contato com diversos criadores de mods aí pra colocar como oficial, meu irmão. Pra tu ver como tá afetando até o jogo oficialmente, né? Com o Weedie e Trick provavelmente se tornando oficiais muito em breve, pessoal. E realmente, devemos agradecer aos mods por boa parte do sucesso do Friday Night Funkin'. Realmente, o Friday já era um sucesso antes desse estouro e os mods deram um baita empurrãozão final que fez o jogo chegar ao topo do mundo. Agora, se tornando um verdadeiro jogo eterno de altíssimo sucesso. Obrigado, modders! E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez, explicando se o Friday Night Funkin' faria sucesso sem mods. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apanhando no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, meu irmão, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.